Fala galera, bem-vindos ao canal do Sebozão Hoje o review do terceiro álbum do grupo americano TLC O álbum Fanmail Fanmail é o terceiro álbum de estúdio do Guild Group americano TLC Lançado em 23 de fevereiro de 1999 pela LaFace Records e Arista Records O título do álbum é uma homenagem aos fãs que enviaram cartas ao grupo durante o iato A Fanmail estreou em primeiro lugar na Billboard 200 Vendendo aproximadamente 318 mil cópias em sua primeira semana de lançamento E passou 5 semanas no primeiro lugar O álbum recebeu 8 indicações no Grammy Awards de 2000 Incluindo um para o álbum Of The Year e ganhou 3 A partir de 2000, o álbum foi certificado 6 vezes platina pela REAA Record Industry Association of America E vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo Fanmail é o segundo álbum mais vendido do TLC Após o Crazy Sex Cool de 1994 E o álbum possui 17 faixas A música mais conhecida é No Scrubbers É isso aí galera Essa foi o review do terceiro álbum do grupo americano TLC O terceiro álbum Fanmail Se você curtiu, deixe seu like e se inscreva no canal Fiquem com Deus e até a próxima